DJ BetoN unintentionizou Mais bravo do momento Taca Taca Chota no ladrão Vai pinando essa bunda Colocando a mão no chão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Taca, 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 t Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Taca, 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 taca-chota no ladrão Taca, 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 taca Novinha do peitidurinho, pega, pega a visão Novinha do peitidurinho, pega, pega a visão Taca, 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 Taca Xota no ladrão Vai pinando essa bunda colocando a mão no chão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Taca, 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 taca Novinha do peitidurinho, pega, pega a visão Novinha do peitidurinho, pega, pega a visão Taca, 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 taca a chota no ladrão Vai pinando essa bunda colocando a mão no chão Taca, 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 taca a chota no ladrão Taca, 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 t Colocando a mão no chão, vai pinando essa bunda Colocando a mão no chão Taca, 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 taca jota no ladrão Taca, 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 taca jota Taca, 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 taca caralho